Música Nesta versão do fenêmeno da luz Música Bênalti desce Bem dizemos O que é o Senhor 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 Diga-se em comunidade Dizemos Dizemos O teu nome Dizemos o teu nome Dizemos O teu nome sobre todo o seu fio Pode bater pau, vai Preparamos Preparamos Deus que não morre Seja pra quem ou não Vamos mais uma vez, vai Dizemos O teu nome O teu nome sobre todo o seu fio Preparamos Esquece aqui, vai Preparamos O teu nome sobre todo o seu fio O teu nome sobre todo o seu fio O teu nome sobre todo o seu fio Mais uma vez, grande, lindo, forte Grande, lindo, forte Soberano Vem agora Deus é bom Grande é su, Senhor, vai Grande é su, Senhor Mais uma vez, grande, lindo, forte Grande, lindo, forte Soberano Vem agora Deus é bom Grande é su, Senhor, vai Dá pra ser mais forte, vai Mais uma vez, grande, lindo, forte Vai Grande, lindo, forte Soberano Vem agora Vem agora Grande é su, Senhor, vai Grande é su, Senhor, vai Grande é su, Senhor, vai Dizemos, Senhor, vai Dizemos, Senhor, o teu nome sobre todo o seu fio Preparamos que é Chico Vamos lá Vem agora Dizemos, Senhor, o teu nome sobre todo o seu fio Preparamos que é Chico Então, vamos lá Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vamos lá Vem agora Dizemos, Senhor, o teu nome sobre todo o seu fio Dizemos, Senhor, o teu nome sobre todo o seu fio Vem agora Presta atenção sobre o seu fio Vem vou agora Seja Amorado em Deus Seja Amorado em Deus Esteja assim, que na revolução, me abençoe Seja boa, seja boa, seja exaltado Vem cá, vamos lá, vamos lá Vem cá, vamos lá Vem cá, vamos lá Vem cá Mais uma vez que eu digo, vamos lá Grande, lindo, forte, sobe Reino, Deus te abençoe Grande, grande, Deus te abençoe Santa Jesus, abraça mais forte, vai Grande 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 Amém 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 Amém. Música 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 Grande, lindo Música 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 Da diariamente Música Grande, lindo Música Soberão Deus Grande as cruz Aumenta a sua voz Soberão Soberão A glória Deus Grande as cruz Grande as cruz Grande as cruz Aumenta a sua voz Soberão A glória 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 Obrigado.